Salve pessoal, tudo bom? Passando hoje pra gente fazer a resposta do hashtag que o Thiago Ferreira do canal Comic Zone, meu sócio aí na editora, ele passou sobre quanto valia a minha coleção. Então, quanto valia a coleção dele, ele mostrou lá. E esse quanto valia sempre é quanto vale a sua coleção pelo lado afetivo também, pelo lado pessoal. Afinal, a gente vai ficar avaliando obra o tempo inteiro, as obras que a gente comprou. Então, eu pensei em separar alguns quadrinhos aqui que eu tenho um valor. As Chamas do Inferno, do Satânica, uma edição difícil de conseguir, é o primeiro que eu vou mostrar. Pra quem conhece quadrinhos dos super-heróis, o Fantastic Man também é um quadrinho que eu gosto muito. Eu vou passar esses rapidamente, são os que eu gosto, mas não tem uma história ao Zartan. Quando não tinha os direitos do Tarzan, os caras publicavam o Zartan. Tem esse Flash Gordon também, do Alex Raymond, que eu gosto bastante, certo? Outros Zartan aqui, os Zartan eu tenho a coleção, então por isso que eu pensei em colocar aqui. E na época que esses quadrinhos vinham para as bancas até sem autorização. Tem um quadrinho, que na verdade é um livro, não é um quadrinho, que é esse aqui, Coach 4-5. E é da Sedibra. E tem uma história muito legal, porque isso aqui foi muito esforço. Eu tinha que ter uma conta na banca de jornal, eu trabalhava na padaria. E quando eu ia receber, eu ia lá e pegava essa coleção do Coach 45, assim, que tinha as histórias de faroeste e tal. E anos depois, né, agora já depois de fazer palestras, de ter a loja e tal, eu lutei muito num leilão para conseguir esse O Herói, né? Esse O Herói é ano 2, é de 1948. É uma edição muito bonitinha, que eu gosto pra caramba. Esse aqui eu briguei num leilão para poder conseguir, porque eu já tinha outras edições do O Herói, né? É uma revista bem legal, assim, pra quem gosta dessa fase dos quadrinhos. E também tinha gibi mensal. Se vocês não sabem, gibi só chama gibi por causa disso aqui, ó. Por causa do gibi. E por causa desse menininho, que ele é o gibi. Esse menininho negro aqui é o gibi, que é um garoto peralta, tá? É uma gíria na época pra isso aqui. Então, se você não sabe a origem do nome gibi, veio disso aqui, ó. Essa coleção do gibi também é uma coleção mensal. Eu tenho alguns, não tenho todos. Os quadrinhos vieram dos pups. Então, eu tenho alguns pups também, né? Esse é do Nick Carter. Então, os pups não tinham os desenhos, né? Elas são as histórias mesmo, era prosa, no caso, né? Eu tenho esse Nick Carter aqui, que eu gosto bastante. Era 600 réis, mano. Tá ligado? É muito legal isso aqui. Aí tem outras curiosidades também, né? Esses formatinhos que a gente comprava na época. E era um da Tiny Toon. Pra quem não sabe também, saía muita revista de super-herói e até pirata. E de terror também, ó. Essa aqui é uma edição de terror pirata, ó. Pode ver que ela não é original. Era pirata. É uma Xerox, né? É uma Xerox bem feita. Na época que fazia com facsimile, o cara colava aqui, ó. E vendia nas bancas também, né? Não sei se nas bancas das suas cidades aí vocês chegaram a ver. Aí tem o Mão Negra também, que é uma realidade que eu gosto muito, certo? Eu separei vários, né? Pra marcar esse hashtag aí de quanto vale a coleção. Porque eu acho que a coleção vale principalmente pelo... Você caçar, né? Os momentos que você foi caçar. Esse aqui é um Cavaleiro Negro, certo? Também que eu fui atrás. É uma história, meu... Da Rio Gráfica Editora. Pra quem não sabe, que depois a Rio Gráfica, né? Virou a RGE, né? Pra quem não sabe. E aí também, na época, tinha os romances ilustrados. Esse aqui é um álbum gigante que saiu na época, né? Ó, do Touro Sentado. Esses álbuns gigantes aqui, os romances ilustrados, eram uma mania. A Ebal lançou isso até pra poder minimizar o efeito que os quadrinhos tinham. A má fama que os quadrinhos tinham perante as crianças. Então ele começou a lançar grandes obras da literatura em quadrinhos. E é muito legal, muito bem desenhado. Sabe? É muito bacana mesmo. E a primeira aventura do Tarzan também em quadrinhos, eu tenho. Da Editora Brasil América. Queria mostrar aqui que isso aqui é uma raridade. Tá até aqui, ó. Atrás tem o preço que eu paguei no mercado. Também comprei no leilão. Sabe? Uma obra que é difícil aparecer também, certo? Aí aqui, ó. O herói. Antes de existir aquele herói que falava dos cavaleiros dos desenhos animados, tal. Né? Os cavaleiros... Aí tinha... Aí, aí, aí. Kit Carson, esse aqui. Aí, logo em seguida do Gibi, os caras fez a Guri, que era a concorrente do Gibi, ó. Tá vendo? Essa Guri também aqui foi muito difícil conseguir também. E eu também tenho um apego com as revistas de humor, né, mano? O Brasil, ele é muito reconhecido por ter grandes humoristas. Pra quem lembra dessa época que saiu a Mega Quadrinhos, ó. Essas Megas aqui tem muito a ver com a minha história. Foi aqui que eu conheci o Adão Iturus Garay, que é um cara que eu gosto muito do traço dele. E a Circo Editora. Essa revista aqui eu queria tanto na época que eu pegava emprestado com o enfermeiro que existia perto da minha casa. Ele me emprestava e eu devolvia no outro dia. A Circo Editora foi onde despontou aí o Glauco, o Luiz G, o Crumb, o início do Crumb no Brasil, né? O Laerte, o Moembius também. Os primeiros, os primeiros aparições desses artistas foi na revista Circo. E mais antes existiu a Bicho, certo? Que é uma revista também muito grande. E pra quem não sabe, o Chiclete com Banana, a Circo, todas essas, elas se deram mal depois que eles lançaram Lucifer. O Toninho Mendes, que era o editor, né, principal de todo esse núcleo, o Chiclete com Banana e tal. Depois que ele lançou Lucifer, aí as bancas boicotaram por ter essa coisa evangélica, o apelo evangélico. As bancas boicotaram e aí eles abriram falência, cara. Nunca mais eles se recuperaram desse buraco aí que esse nome trouxe. Então a ignorância que tinham alguns donos de banca que eram evangélicos, boicotaram por causa que a revista chamava Lucifer. Os caras viajou demais pro Brasil, né, mano? Esses aqui são clássicos também de literatura underground americana. Eu sempre mostro um pouquinho desses. A Nest Tales, que é da minha coleção também. Eu tô mostrando aqui os quadrinhos que eu mais gosto e que foram um pouco mais difíceis de conseguir, ó. Nest Tales também. São grandes, grandes nomes do Moro, o Lisk, né? Aí, vamos lá. Impressão caseira do Freak Brothers, feita nos Estados Unidos, na época do underground americano. O começo do underground americano. Actuel, actual. Ou seja, Tiagão, o pessoal que me marcou no hashtag. Tem muita coisa pra mostrar. Um dia a gente faz um especial sobre essas revistas também, certo? Mas eu queria dar ênfase aqui no finalzinho pra essa revista do Kiss aqui, ó. Que foi um achado muito grande, a revista original. A revista de 77, lançada pela Marvel Comics, que trouxe aquela polêmica da mancha de sangue, né? Das doações de sangue do próprio Kiss, dos membros da banda Kiss, pra poder se fazer a capa desse quadrinho. Então, pra se fazer essa capa, eles doaram ali o sangue. Tem a filmagem aqui deles doando sangue, as fotos e tal. Isso aí deu um puta marketing, né? Porque o Kiss é sempre famoso por trazer muito marketing. E unido com a Marvel ainda. Então, essa revista aqui, ó, eu comprei no leilão americano. Foi muito difícil também. Acho que eu fiz várias palestras pra poder ter ela. E é uma coisa que eu gosto muito de ter esse momento da banda. Sou muito fã da banda Kiss, pra quem não sabe, certo? E, por último, pra terminar, o livro do meu parceiro Paul Stanley. O grande, grande Paul Stanley, né? O grande guitarrista e frontman do Kiss. E esse livro aqui, a gente, eu pedi pra comprar lá em Nova York. Um amigo meu tava em Nova York e conhecia o Paul Stanley. Já falou, ô, mano, eu vou passar aqui no lançamento do livro do Paul Stanley. E aí ele autografou aqui pra mim, ó. Então, essas aqui são um pouco das minhas raridades, das coisas que eu gosto. Quanto vale uma coleção? Qual o apego que você tem? Qual o tempo que você gasta nela? Qual o tempo que você limpa, que você cuida, que você tem um amor por aquilo? Esse é o verdadeiro preço de uma coleção. É o amor que você tem, o tempo que você pode se dedicar pra ela. Então, cada coleção é única. Você que coleciona quadrinhos na sua casa, que tem dois, três gibis, parabéns. Você é um colecionador, você se dedica naquilo. Se você tem duzentos, parabéns também. Se você tem dois mil, vinte mil, se você tem tempo pra aquilo, se você cuida, então é uma ótima coleção, tá bom? A coleção é nós e nós não somos colecionáveis pela coleção, certo? A coleção é a gente que faz. Então, um grande abraço por aí. Eu vou marcar quem de colecionador, cara? Não sei quem eu marco aí. Quem quiser, põe um hashtag aí, grava um vídeo e depois me marca aí, tá bom? Tamo junto. É nóis.